Tem alguma coisa errada aqui, tá falando Lancaster? Tem alguma coisa errada, vou ter que voltar lá pra ver Porque tá dando aqui ó, shipping to Lancaster, Texas Bom dia, bom dia pessoal, e aí? Como vocês estão? Tá uma merda! Chegamos ontem à noite aqui no cliente, dormimos aqui Eu vou ali fazer o check-in né, pra poder descargar E faz isso aqui ó, UAU Logistics E acabamos dormindo aqui ó, do lado Eles tem vários trailers aqui, vamos ver se a gente encontrou o office pra ir A gente daí escoveu o dente, laveu o rosto ali Vamos procurar, é ali ó, vamos ali Levar essa nota aqui pra eles, pra eles poderem falar pra gente Qual a porta a gente vai pra descarregar Até que o lugar aqui é bem grande, calmo Tava de boa, opa, vamos por aqui Tá bom assim de dormir na empresa galera Que aí você vai, já tá aqui, se dá pra você dormir tá um pouco mais né O meu horário é as 8 horas Eles abrem às 7 horas aqui Então, dormir ali tá 15 pra 7, aí vai, se escova o dente, faz suas coisas E já vem aqui entregar os papéis Sem pressa né Vamos falar com eles aqui galera Já nos deram uma porta Tem uma pessoa ali na porta Aí depois vem esse caminhão E aí eu sou o próximo Um lugarzinho bem top Grande de manobrar aí ó Bem espaçoso Não é aquela bagunça de trailer, sabe De caminhão E agora O que nós vamos fazer? Vamos tomar um café Vamos fazer o nosso café da manhã Ai ai Segunda-feira é daquela preguiça né galera Mas Semana que vem Vamos estar em casa Aí vamos ficar Praticamente uma semana em casa Tem que ir ao médico e tal né O retorno do médico Todo mês eu vou ao médico Tava vendo Tava vendo esse Dou uma passeada também Entendeu com a Natasha A gente vai na Disney Lá na Califórnia tem Disney também Ou no Parque da Universal Vamos ver Eu deixo vocês saberem Aí galera Olha só Estamos aqui esperando Mas vou mostrar pra vocês Em tempos em tempos O caminhão faz regime Às vezes faz todo dia O meu faz todo dia E aí o que é regime? O regime é O caminhão fica acelerado Pra poder queimar a sujeira Dentro do filtro do DEF E aí olha só A barulheira que fica É muito barulho Então fica ali Pro lado de uma meia hora O caminhão fica assim Acelerado Pra poder queimar a sujeira E limpar o filtro Olha só Olha a barulheira Que fica O caminhão fica acelerado Sozinho Ele acelera sozinho Ele acelera Quer ver? Até 13 mil Ele acelera até 13 mil Deixa eu sair daqui Não tem condições não É muito barulho Ele acelera até 13 mil E fica ali Fica ali Um tempo ali E às vezes Como esse caminhão Não tem IPU Às vezes quando Tá muito quente Ele fica funcionando direto Ele tem aquele IPU elétrico Não é igual Aquela Que eu tinha Caixa preta atrás Que era uma Uma energia auxiliar E aí ele fica ligando E desligando o caminhão Durante a noite Quando você tá com o ar condicionado Ligado E às vezes Uma Quando ele liga E desliga Assim Às vezes quando ele tá ligado Ele começa a fazer Esse ruijinho De madrugada Puta merda Olha Eu vou falar É um saco Porque aí você tá dormindo Aí na hora que você tá Naquele soninho gostoso Começa a fazer ruijinho E aí você acorda E aí começa a chacoalhar O caminhão todo Porque ele fica acelerando Sabe? E aí fica fazendo esse barulho Puta É uma É uma droga Olha aí Tirei o O cadeado Eu sempre coloco o cadeado Aqui embora Que eles não obriguem Mas eu coloco o cadeado Tá vendo aqui O meu trailer Ele tem essa Deixa eu colocar Espera aí Ele tem essa janelinha Aqui, tá vendo? Pra gente abrir Isso aqui é uma 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 janelinha Que você abre E aí Tem uma aqui na frente E tem uma atrás Quer dizer Uma aqui atrás Do trailer E uma lá na frente Lá no alto Pra que é isso? Quando precisa Ventilar a carga Geralmente Por exemplo Melancia Ou algo do tipo E a carga Precisa ter ventilação Como isso aqui Não é o reefer É um baú A gente abre Aquela janelinha E aí Conforme o movimento Do caminhão Vai entrar no ar E vai sair no ar Atrás Entendeu? Ó Tem uma janela igual Ali em cima E aí você faz A mesma coisa Abre Ali E abre Ali atrás Do trailer O trailer Ventila por dentro Ai 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 Ainda não O cara não saiu Depois dele tem esse aqui E aí sou eu Já avisei meu dispatch Que eu Que eu já tô aqui Já pra descarregar Vamos ver se ele Me mandar Alguma coisa Beleza? Já nos falamos Aí galera Ó Já saímos de lá Olha que lugarzinho Bonitinho As casinhas bonitinhas Ó De frente pro futuro Os cemitérios aqui Eu ia falar Diferentão Assim tudo arrumadinho Tudo organizado Ai ai Agora a gente vai buscar Outra carga Galera Vamos para Denver Na verdade Aurora É do lado de Denver Ali aí Vamos entregar Quarta-feira Lá Vai a gente buscar Falta os 156 milhas Vambora Vambora que A gente tem que Chegar lá Antes da 1,5 Tá dando que eu vou chegar 1,34 Já vou até avisar o dispatch Que eu vou chegar Um pouco atrasado Ó Aí galera Chegamos aqui Deixa eu baixar isso aqui Chegamos aqui E vamos ter que parar Nessa porta aqui Número 1 Então Aqui Tá super fácil Vamos Fazer o seguinte Soltar o freio aqui Tá bem 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 fácil Aqui galera O que a gente vai fazer Agora é só voltar De ré Ó Pra lá E já era Vamos ver se a gente Consegue fazer Deixa eu baixar Esse vídeo A minha direção Ela é tão Ver se eu consigo Colocar aqui Pra vocês Não Não consigo É Tudo bem Tá com suporte Aqui Galera Deixa eu manobrar Depois eu chamo Vocês aqui Aí ó Agora sim A gente joga Pra cá E vamos Endireitando Né A porta Olha lá Tem que jogar Um pouquinho Mais pra frente Pessoal Aqui ó Já conectei Na porta Ali Aqui Vai ter que Desconectar Do trailer Tá vendo A outra Que também Tá desconectado Então Aqui a gente Abaixa as bolsas De ar Certo Espera um pouquinho Coloca aqui Pra frente Beleza Esvaziou Aí a gente Só vê Um pouquinho Pra frente Ó E aí Ó Se não soltar o ferro Não vai né Se é Bruno Você parece burro Aí Beleza Já era Aí a gente pode Levantar a bolsa de ar Puxa o ferro de novo Fecha o vídeo Que tá uma barulheira Aqui Espera Esperamos carregar Colocamos neutro Vamos esperar carregar Agora galera Enquanto isso Vamos fazer um negócio Pra comer Tô com fome Tá na hora do almoço Será que a gente Vai ter de almoço Hoje hein Nossa Calor galera Já voltamos Aí galera Vamos deixar o trailer ali Vamos buscar um negocinho Pra gente comer Tem um restaurante Italiano Aqui pertinho Olhei aqui no GPS No Google Maps Então Vou ali buscar Volto pra cá Espero eles terminarem Não tô muito afim De cozinhar hoje não Aliás Eu não tenho Eu congelei a carne Que eu tinha E eu não tenho Quase nada mais Pra Pra cozinhar Tenho o mesmo arroz A salada acabou Eu tenho que ir no Walmart Depois daqui Eu vou ao Walmart Vai ter tempo né Então daí Nós vamos passar no Walmart Um Walmartão Preciso tomar um banho também Depois daqui Vamos ver Olha só Lugarzinho Legal aqui né Cidadezinha Bem no interior Galera Alguém tá me ligando Deixa eu atender Já falo com vocês Olha aí Paramos o Bob Tell Aqui E hoje nós vamos comer Aqui ó Caminos Little Italy Vamos ver se é bom né Comida italiana Geralmente é boa né Galera Vamos lá Vamos descobrir se é bom Junto comigo aqui Galera Olha só que restaurante legal Decoração bem bonita Ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí ó Retrato da família O nome dela é Jenny Aí porta Aí porta Fotos de jornais De matérias de jornais Bem aconchegante Aqui o restaurante Ó As maquininhas de cassino Aqui Como de costume né Em todo lugar que é permitido O cassino Todo lugar tem cassino Aqui nos Estados Unidos Galera Esse aqui é o restaurante Ele é o Sam Ele é o dono do restaurante Falei com ele aqui E ele falou Não vai lá Faz um vídeo E tal Falei pra ele né Tem um pequeno canal Na internet Sou brasileiro E olha aí ó Olha só Que restaurante Assim Cara Muito aconchegante O restaurante E é legal Que mostra bastante As tradições As tradições Do restaurante Eu gosto muito Assim Quando eu vou Num restaurante Eu vejo Os antepassados Quem foi Que fez Montou o restaurante Bem legal Bem legal mesmo Galera O nome do restaurante Ciminos Itali Little Italy Ciminos Little Italy Muito legal O cara Super gente boa Falei pra ele Que eu tenho Origens italianas Também Por parte de pai Bem legal Bem legal mesmo Gostei bastante Vamos ver se a comida É boa né Vamos experimentar Ah O que a gente pediu E a gente pediu Isso aqui galera Vou mostrar pra vocês Espera aí Vamos aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Nós pedimos Um Frango parmegiana Então é quem quer saber O preço Vou pagar R$16,99 Pedi pra levar pra casa E é isso aí Vamos esperar Galerinha Estamos carregados Ó Comidinha A gente tava chegando Aqui A gente tava chegando aqui E elas me ligaram Ó Tá pronto Pode vir pegar Foi lá Tô chegando Galera Estamos leve Vamos para a cidade de Aurora É isso mesmo Uau Tem alguma coisa errada aqui Tá falando Lancaster Bom Tem alguma coisa errada Vou ter que voltar lá Pra ver Porque Tá dando aqui ó Ship to Lancaster, Texas Tem alguma coisa errada aqui Ah não Ah ele me deu Ai meu Deus do céu Ele me deu Três cópias Duas cópias ele me deu Para Lancaster no Texas E depois Aurora Jesus Mamado Cadê meu celular Eu acho que ele me deu errado Eu vou ter que voltar lá Voltar lá Mas enfim Nós estamos Deixa eu pegar aqui A folhinha cheia Nós estamos leve Não estamos pesado Vamos para Aurora Colorado Novecentas e poucas milhas Daqui Vamos chegar amanhã Porque a gente não consegue Notar tudo seu hoje E vamos chegar amanhã lá E entregar Amanhã Vamos chegar amanhã De tarde Então a gente vai entregar Na verdade Depois Depois amanhã De madrugada E Já vamos provavelmente Pegar uma carga Ali na Na cervejaria Onde nós pegamos A última vez Ali em Denver Beleza galera Então é isso aí Eu vou almoçar Minha comidinha Italiana E aí vamos partir Primeiro eu vou lá ver Esse negócio da folha Fechou? Já voltamos aí Olha só galera Olha só o pratinho aqui Franga parmegiana Com espaguete Salada E um pãozinho Paguei 17 e pouquinho Aí eu dei Umas tipos E eu dei 21 De um tipo Tudo É 21 dólares Tudo isso aqui 21 dólares Aí Você vai me falar assim Ai Bruno Você só come Nesse caminhão Mas você não tá De dieta Galera Tô de dieta Mas não tô Pra passar fome Dieta você come Também E tal E tem uns que fala Ai você tá de dieta E só come Eu Tem que comer né Tem que almoçar Ai galerinha E aí Tamo aqui Estacionado na empresa ainda Daqui a pouquinho A gente vai sair Ah os papéis ali Tavam certo Mas é que depois de lá Vai pra outro lugar Entendeu Eles vão É dois pedidos Que vai pra lá Mas aí é outra empresa Que vai levar Não sou eu Entendeu Então tava certo O papel ali Fechou Então vou comer E aí a gente se fala Saindo daqui Eu mostro pra vocês Fechou Bora lá I met him on a sunny day In late July And everything turned upside down I almost lost track of time As weeks went by I couldn't get him off my mind I told him I want that great love Like standing in the middle of a bonfire Don't know how you got there But you hold tight Knowing that you can't get burned Just tell me how we lost track Of everything but each other I honestly don't know And tell me how we messed up Drifting away from each other Didn't wanna let you go Cause we wanted different things And I have to deal with it But it's not easy So tell me how to let go Cause you really seem to know How to carry on on your own Ever since I got a good look in his eyes Cause I just knew that he was special He said he wanted to take it slow But I couldn't help that I wanted to take it to the next level Cause I wanted that great love Like standing in the middle of a bonfire Don't know how you got there But you hold tight Knowing that you can't get burned Just tell me how we lost track Of everything but each other But I honestly don't know And tell me how we messed up Drifting away from each other Didn't wanna let you go Cause we wanted different things And I have to deal with it But it's not easy So tell me how to let go Cause you really seem to know How to carry on Met him on a sunny day in late July And everything turned upside down I almost lost track A time as weeks went by I couldn't get him off my mind 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 I lost track With everything but each other I honestly don't Tell me how we messed up E aí galera Olha só Estamos chegando aqui No Iowa 80 Aquele maior post do mundo Mas antes disso Viemos abastecendo o Pilot Que é bem na frente Vocês vão ver Estou saindo do Pilot O Iowa 80 é bem na frente Onde está entrando aquele caminhão Do outro lado da rua Mas por que eu não abasteço lá Porque o cartão da empresa não abastece na rede Que é o Iowa 80 Que é do TA E do Petro Eu não abasteço Lá nesse post aqui Então eu tive que abastecer no Pilot Só que eu não ia passar aqui Ele não ia vir aqui Mas Eu como tenho uns pontos aqui E ele está E eu já não abasteço mais Por causa da época de Prime e tal Eu vou utilizar esses pontos aqui agora Sabe eu vou comprar algumas coisinhas ali na loja Na verdade ele estava falando com um amigo meu E ele E ele falou que ele comprou um óculos Eu vou até Vou até dar uma olhada Ali da Pra ver Vou até comprar um óculos Estou precisando de um óculos Mas acho que vou comprar um óculos novo Sabe Então Vou parar aqui Aí eu também já vou aproveitar Vou tomar um banho Vou fazer o que eu tenho que fazer E a gente vai continuar rodando A gente vai rodar ainda um pouco A gente tem horário ainda pra rodar Opa Vamos colocar aqui Opa 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 Vamos colocar aqui Ih Será que vai entrar? Ah não Ah não Aqui não vai entrar aqui não minha amiga Aqui é treino aqui Pô Não consegui entrar numa vaga dessa aqui Pelo amor de Deus né Aqui é Se não conseguir entrar numa vaga dessa aqui Tem que rasgar minha licença Que espécie de treinador era na Prime Se não ia conseguir entrar numa vaga de frente De agonel assim Brincadeira galera Tem vaguinha que é meio chata Então é isso Vamos ali agora Vamos ali dentro Eu vou arrumar minhas coisas pra tomar um banho Dar aquela relaxada Por quê? Daí a gente sai Sai de banho tomado E a gente pode dormir em rest area A gente pode dormir Balança A gente pode dormir em algum terreno Que não tem problema Entendeu? Eu só não dormi na saída De ferroente Daí eu Nunca dormi E não vou dizer que eu nunca vou dormir Porque É perigoso Eu acho perigoso Entendeu? E aí eu fico com aquilo na cabeça Pô Mas será que vai bater um policial aqui pra pedir pra eu sair? Entendeu? Eu já tive amigos Amigos não Só fiquei sabendo de um só Que tava dormindo Não lembro aonde Não lembro que estado que era Ele tava dormindo Ele mais uns dois Três caminhões Polícia bateu Mas por que você tá dormindo aqui? O que que aconteceu? Ah não Tô fazendo minha Minha hora de descanso Os caras fizeram inspeção Ele e mais os outros caminhões ali Com um monte de De polícia Entendeu? Então assim Eu Evito Entendeu? Nunca parei Só se tiver mesmo Condições Eu vou dormir um dia Numa Numa saída de ferroente Beleza? Deixa eu arrumar ali minhas coisas A gente já Já bate um papo ali Eu mostro pra vocês aqui Que eu vou comprar Beleza? Vamos lá Chegamos Chegamos Vocês viram Realmente é muito grande Isso aí Esse truck stop Essa parada de caminhão Muita, muita vaga Realmente é Ainda bem que não parei tão longe Parei ali Do lado daquele caminhão branco Mas é uma coisa que eu falo pra vocês Galera Não tem nada demais aqui nesse posto É uma coisinha ou outra Que é diferente Tamanho Ah, nossa Antes de começar a dirigir Eu era louco pra conhecer Sabe? Depois eu vi que não Não era nada demais Nada demais, galera A entrada aí Sabe o que eu tava afim de comprar? Esse colchão aqui Esse colchão aqui É Aquele meu colchão Eu já durmo Imagina com esse aqui Esse colchão aqui É uma maravilha, galera Mas é 600 paus Esse colchão É muito caro Então Eu tava vendo De comprar um óculos também Sabe? Vamos ver Vou dar uma olhada aqui Nos preços Na situation Ou ver uma outra coisa Pra comprar também Eu acho que eu devo ter Uns 110 dólares Pra gastar De ponto aqui Vamos ver Primeiro eu vou tomar um banho Dar uma relaxada Depois a gente A gente volta aqui E ver Beleza? Já nos falamos aí Ai, galera Voltamos aqui do banho Eu tô olhando aqui Pra ver se eu acho Alguma coisa Legal assim Pra comprar com os pontos Sabe? Mas eu tava pensando aqui Galera Que eu queria falar com vocês Hoje nesse vídeo Como é bom ter amigos verdadeiros Sabe? Como é bom assim Você poder contar Com as pessoas E ver que quando você precisa Realmente a pessoa Tá ali ó Toma Entendeu? Por que eu falo isso? Porque na época boa Todo mundo quer ser teu amigo Na época que você tá em evidência Na época que você Tem um bom trabalho Na época que você tem um bom salário Na época que você tem saúde Que você faz festa Na época de que Assim, né Tudo que é bom Quando você tá bom Todo mundo quer aparecer Mas quando você tá ali Pra baixo Tá meio Meio depressivo Ou você tá Enfermo Ou você tá precisando De alguma coisa Aí só os amigos verdadeiros Vão te ajudar Graças a Deus Eu tenho bastante amigos Desses amigos verdadeiros Quando eu fiquei doente Doente não, né Quando eu tive lá O acidente Que eu caí Lá do trailer Na época que eu trabalhava No Rony e tal Poucas pessoas me ligaram Na verdade Poucas pessoas Sabiam, né Mas dessas poucas pessoas Que sabiam Pouquíssimas pessoas Ligaram pra saber Como que eu tava Me ligavam todos os dias Fala E aí Tá melhor? Porra, cara Foda, né Ou você tá precisando De alguma coisa Entendeu E assim Eu me senti Muito, muito, muito Grato por isso E eu não vou esquecer Quem fez isso Quando eu trabalhava Na praia Então a gente tinha Muita facilidade Pra pegar banhos Né Então a gente podia Abastecer em qualquer posto Que a gente pegava banho Aqui no TIE e no PETRO Era pro Itacardi Mas a gente abastecia mais Né Porque O cartão Deixava a gente abastecer É No 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 Petro E no TIE Que é essa região Que eu tô aqui Do Né Do Iowa 80 Então assim Consegui acumular pontos E tal E aí Dentro deles A gente pegava comida Então assim Eu procurava Vim abastecer aqui Mas eu tomava banho No Lobis E no Pilot Porque lá eu tinha Shower Power Que era O Shower Power É um programa Que pode tomar banho Ilimitado Entendeu Então assim Passava pra amigos E tal E Eu Utilizava Os pontos Aqui do TIE E do PETRO Pra poder Né Comer Às vezes Eu fornecia pontos Pra alguém Tal E aí Saí da Prime E não tenho mais Né E aí O meu amigo Que abastece Aqui E fala Cara Vai lá Tomar banho Ele tá de folga Né Ele falou assim Ó Tem lá Quatro pontos Lá Pode usar à vontade Quando você quiser Entendeu E cara Isso é dinheiro Isso é 17 dólares Né Então a gente faz Exatamente Isso agora A gente juntou Uma turminha Nossa Né Que Por exemplo Eu posso Eu abasteço Mais no Pilot Em FlyJ Então eu tenho Shower Power Aí o outro Abastece mais No TIE E no PETRO Então sabe Ele usa mais O FlyJ O outro Abastece no Abastece no Loves Tem Shower Power Do Loves Então Assim A gente tem Banho Em todos os postos E os banhos E os pontos Do TIE Às vezes A gente Compartilha Né Pra poder pegar Uma comida 17 dólares Né galera Então assim Um vai ajudando O outro Entendeu Ou vai lá Pega uma comida Ou vai lá Pega um banho Entendeu Ó Essa semana Eu vou trabalhar Tem três pontos Que se usar TACURT Os pontos Eles vencem Em dez dias Ó Vai vencer Pega lá Entendeu Então assim Lembrar Da gente Entendeu Isso é muito legal Isso é muito Muito legal Galera E é o que eu falo A gente tem Que plantar o bem Sem ver a quem Entendeu Planta o bem Ajude o outro Entendeu E Não espere Não espere Que o outro Vai te ajudar Entendeu E quem é teu amigo De verdade Vai te ajudar Vai estar ali Nas horas mais difíceis Pra você Aí ó Pizza 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 Meia Que a gente fala Hawaia Havaiana E metade Pepperoni Essa Havaiana É aquela Vai presunto E abacaxi Aí vai ter uns Aí que vai falar Assim No Brasil No Brasil Né Ai Pizza De abacaxi Que coisa Mais sem graça Nada a ver Eu falava A mesma coisa Quando eu tava No Brasil E vim pra cá Comi E me apaixonei É uma delícia Galera Pode apostar Que sim Estamos voltando Olha aí O estacionamento Tá enchendo Ai ai Vamos partir Partir Porque Quero andar Em mais umas 200 milhas Hoje Fechou? Vambora Fala galera Voltamos aqui Ontem lá Na saída Lá do posto Lá tava meio escuro E daí Não deu nem pra filmar E aí eu Dirigi por mais Algumas horas Parei Estamos num Walmart Na cidade de York Nebraska Agora aqui Então eu tô fazendo A listinha aqui Pra poder Fazer uma compra Ali A feirinha da semana Aproveitar que nós Já recebemos Nosso tutu Nosso money Faz-me rir E eu tava assistindo O vídeo agora aqui O vídeo que vai ao ar Amanhã pra vocês Hoje é uma terça-feira Pra mim Mas vai ao ar Toda segunda Quarta e sexta Tem vídeo pra vocês Novo aí Mas enfim Tava fazendo a listinha aqui Porque eu não tenho mais nada Pra Aqui Não tem mais presunto Não tem mais queijo Não tem mais pão Não tem mais suco Preciso fazer uma Uma compra aí Aqui Beleza Então Vou ter que mandar Esse vídeo pro editor Esse vídeo já tá ficando longo Vou mandar pra ele Pra editar Se inscreva no canal Dá aquela moralzinha Pra mim Vamos tentar chegar 5 mil Até o final do ano E eu vou fazer Um desafio pra vocês Se chegar 5 mil Até o final do ano Eu tô pensando Pratinar o meu cabelo Vamos ver E quem disse Que isso é problema meu Se chegar 5 mil Pratina o meu cabelo Vai ser uma aposta Que a gente vai fazer Um trato Entre eu e você Então Se você quer ver Meu cabelo Pratinado Pra me zoar Pra ficar falando Que eu virei O Paquita da Xuxa É só se inscrever No canal Beleza? Então é isso aí galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!